O programa segunda musical recebe a harpista Ana Luzia Pimenta e o duo Anki, formado pelo flautista Aleph Caetano e pelo pianista Igor Bastos. No programa, eles interpretam peças de William Croft, Alan Menken, Guerra Peixe ou Ilian Lana, entre outros. O programa, eles interpretam peças de William Croft. O programa, eles interpretam peças de William Croft. O programa, eles interpretam peças de William Croft. O programa, ele interpretam peças de William Croft. O programa, ele interpretam peças de William Croft. O program, ele interpretam peças de William Croft.